Meu nome é José Robachnik, vim de Santarém, Pará, para me tratar com Marcos Francois. Estou me sentindo ótimo, excelente, realmente compensou esse tratamento. Resultado fantástico, em todos os sentidos. Você veio para se tratar para ter mais prosperidade, mais riqueza nos negócios. Como você está se sentindo em relação a isso? Estou me sentindo muito otimista, mais calmo, mais tranquilo, menos ansiedade. Já sinto assim uma sensação maravilhosa. Agora vou colocar em prática. Mas compensou realmente. Muito obrigado.